Então só vamos rapaziada, mentindo para uma IA me deixar entrar Nesse não rapaziada, nesse não É a vida do Cleve, é a vida do Cleve E fala gamers, hoje nós vamos jogar Suck Up Cleve, vai ser horrível nesse jogo né Ou em português, ruim todos os jogos possíveis Gays mamadinha Calma gente, acabei de perceber uma parada Que o quarto não está gamer Eu esqueci de coisar a luz Agora calma, ó, ó Agora somos gamers Esse jogo galera, eu vi lá no canal do Saiko Nesse vídeo aqui do Saiko Ele postou, tem um tempinho já, acho que faz um mês que ele postou Esse vídeo é bom E eu achei super interessante, porque nós controlamos um vampiro E o nosso objetivo é convencer as pessoas a deixar a gente entrar na casa delas Para a gente poder chupar Primeira vez que ele dá homenagem a alguém Ele fala, ó, eu vi no outro vídeo Ele faz direto, mas a primeira vez que ele cita Seu sangue Os NPCs que a gente interage, eles são inteligência artificial, tá ligado? Ou seja, a gente vai ter que interagir com uma inteligência artificial E tentar convencê-la a deixar a gente entrar na casa dela Foi basicamente isso que eu vi do jogo Agora, vamos lá Novo jogo Mentira que eu tenho que criar uma conta Não, vou ter que criar uma conta, gamers Até que foi rapidinho, já criei a conta, não demorou nem um minuto Vamos lá, jogar Ai, ai, adoro interação A gente teve um jogo que eu fiz que era assim também, né? Que a gente interagia com o IA Esse jogo aqui, ó Esse é bom, esse é bom Da nossa namorada Esse é bom IA Tá, esse é o nosso personagem Gente, não... Eu acho que o jogo bugu, tá? Pode jogar já Eu vou reiniciar ele aqui Pode jogar, pode jogar Um vampiro legal como você não deveria estar se rebaixando no leixo Tomar posse da casa de alguém é tão fácil quanto dar uma mordidinha Mas as regras bobas dos vampiros ditam que você precisa ser convidado primeiro pra entrar Vista-se pra impressionar e use sua astúcia maligna pra ganhar esse convite Mas pise com cuidado A patrulha do bairro local está de olho Com olhos mais afiados do que uma estaca de madeira E o maneiro é que ele está inteiro em português Aqui está o nosso personagem Ui, ele está... Pois é, e é só... É assim... É... O jogo não está finalizado... O jogo não está finalizado esse, mano? Não, né? Ritinho... Tá, a gente tem que se vestir, né? Ó, vestir um moletom vermelho, né? O outro toca não Que toca... Toca coisa de bandido Toca coisa de bandido Isso aqui pra mim é um marginal Se um cara desse aparece na minha porta Eu dou tiro nele, tá? Eu quero... Opa, o moletom eu quero Eu quero achar um... Um chapéuzinho, pô Cara, eu acho que as roupas influenciam Por exemplo, se eu botar esse aqui de segurança Eu vou fingir que eu sou... Segurança? Sou um segurança Mas peraí, isso aqui não é um segurança, porra Calma, tá errado isso Eu virei um mocego Sem querer eu virei um mocego Ah, mas aí tu vira um mocego Vai jogar esse quando, Léo? É caro Tu perde as suas roupas, porra Que aquilo ali de 0 de 31 a 0 E não tem de grato Mas também é indie, né? Quem comprar é... Quem piratia esse jogo aqui é baitola Chupadas? Eu tenho que esconder minha... Minha cabeça, né, cara? Já sei, eu vou botar esse chapéu aqui, ó Vou fingir que eu sou entregador Primeira casa vai ser essa aqui, ó Vamo lá, 0 de 31 Tem que chupar 30... É quanto? 82 reais Scap 31 pessoas Vovó Maldi Eu só não gosto de você, Vovó Maldi Olá, querido Estáis andando de bicicleta até tão tarde? É bastante perigoso, sabia? Ah, sim, senhora É porque eu tava entregando lanche, sabe? Eu trabalho como entregador E eu tô muito apertado Eu poderia usar o seu banheiro? Não é só assim, não Por favor? Será que isso vai funcionar? Cara, tá certinho Ah, querido Eu sinto muito Mas geralmente não permitem estranho na minha casa Não é seguro, sabe? Mas espero que você encontre um banheiro em breve Boa sorte, querido Ah... Tá bom, sua velha vagabunda Do caralho Fudida Eu vou cair na tua porta Se você não deixar entrar Sua merda Não, porra Meu Deus Oh, meu Não, maneira muito agradável De falar com uma senhora idosa Sinto muito Mas não posso ajudá-lo com esse pedido Adeus agora Droga Droga, gente Não funcionou Por que é que não deu certo? Ah, fi Eu falei tão bem com ela Ai, que jogo legal Vamos virar um moceguinho Eu quero ver uma roupa Eu quero uma roupa mais formal, né, cara? Que passe credibilidade, pô Tem que ser uma roupa que passe credibilidade Aqui, essa aqui Essa roupa aqui Ui Ulalá Tá, eu sou um médico, gente Eu vou nessa casa aqui, ó Essa casa bonita aqui Deve ter muito sangue pra gente chupar Fio, o que é agora? Boa tarde Eu trabalho num laboratório E tem um vírus a solta E o vírus entrou na sua casa Eu preciso erradicá-lo Senão a humanidade vai morrer Que desculpa merda, cara Ah, ótimo Mais uma história de vírus a solta Olha, estou lidando com meus próprios problemas agora Então você poderia procurar outra pessoa pra ser o herói Ah, pô É o seguinte, tem uma bomba na tua casa Uma bomba na sua casa E se você não deixar eu entrar pra desarmá-la Ela vai explodir e você vai morrer Eu preciso desarmar a bomba Você tá brincando comigo? Cara, cara, é muito ruim no jogo Uma bomba agora? Saia daqui antes que eu chame a polícia O cara é muito ruim Droga Ele não vai conseguir sugar um sangue Gente, eu tenho que mudar a minha abordagem, gente Preciso de uma desculpa boa Pelo que eu percebi, cada pessoa tem uma personalidade, né, cara? Eu acho que é mais fácil De eu convencer aquela velhinha, cara Aquela velhinha, ela era tão gente boa e pacata, sabe? E eu fui muito grosso com ela Que vacilo que eu fui Tá, vou botar essa roupa aqui Eu sou outra pessoa agora, senhora Eu sou outra pessoa Oh, minhas estrelas Seja bem-vindo Que surpresa encantadora Ver uma alma jovem e forte como a sua esta hora Como a vovó malde pode ajudá-lo A vovó malde é muito legal Meu querido Boa tarde, senhora Eu estava trabalhando no poste E sem querer eu deixei uma ferramenta cair no seu telhado Eu poderia entrar na sua casa pra buscá-lo? Poxa, mas você tá no telhado ou não tá dentro da casa, porra? Por favor, se não for incômodo? Porra, o cara can... Eu me desculpei um merda, mas... Oh, meu Deus Você deixou cair algo no meu telhado? Bem, querido Eu adoraria ajudar, mas meus pobres ossos velhinhos não aguentariam subir lá Talvez você possa tentar pegar algo com uma escada? Então, na verdade, eu posso pegar sim Só que é por dentro da sua janela Tá no segundo andar Se a senhora deixar, eu posso subir, pegar a ferramenta e sair Eu não sei mentir, gente Eu fico nervoso Carai, muito ruim, Kleber Misericórdia, entrando pela minha janela Isso não parece muito certo, jovem Recheio que teria que recusar Não Que generoso oferta de entrar na minha casa Eu não quero entrar na sua janela Eu quero entrar pela sua porta Ai, eu não sei mentir Eu vou usar essa roupa aqui Dane-se, eu sou entregador Cara, é muito burro Vamos ver isso aqui Brian Bitcoin É ele Olá, companheiro cripto guerreiro O que te traz ao meu humilde forte de Bitcoin a esta hora tardia? Ele gosta de Bitcoin Então eu vou falar sobre esse assunto É isso, é isso Parece que ele começou a entender Ah, eu estava procurando outras pessoas que se interessam pelo mercado cripto Eu também sou um comprador de Bitcoin, sabe? Eu adoro Bitcoin e criptomoedas Olha, traduziu certinho Isso é fantástico, cara Sempre ótimo conhecer outro seguidor do Bitcoin O que te interessou no mundo das criptomoedas? Ah, eu gostei do fato das moedas serem descentralizadas E dessa forma torna elas mais seguras, sabe? A blockchain é incrível Caralho, o cara sabe mesmo Eu, cara Bitcoin Absolutamente, cara A natureza descentralizada da tecnologia blockchain É o que a diferencia dos sistemas tradicionais O Bitcoin é como uma festa de dança para o dinheiro Com todos os convidados E ser uma autoridade central dando as cartas É uma revolução, cara Acho que essa é a parada A gente vê a personalidade da pessoa E aí fala sobre o que ela gosta Sim, e sem falar que o Bitcoin é uma ótima reserva de valor É muito melhor do que o ouro Até porque se valoriza muito mais, não é verdade? O cara é bom, ele fala Ele sabe sobre muita informação sobre o Bitcoin Mas que porra é essa? Amigo Entendi, amigo O Bitcoin é ouro digital do futuro Superando as limitações do ouro físico Com seu fornecimento limitado e crescente em adoção global O valor do Bitcoin está prestes a disparar para a lua Vamos lá, meu colega guerreiro das criptomoedas Vamos explorar juntos esse mundo Ah, vamos Vamos explorar junto o mundo O mundo do meu pau O mundo do meu pau Cadê o Bitcoin te salvando, hein? Esse é pior do que uma queda de mercado Ele é investidor Tá aí o Bitcoin Ué, você parece... Tu não parece ser muito rico, não Em tua casa, não tem nada Agora eu sou investidor Bitcoin Eu acho que ainda está em desenvolvimento Essas casas dos personagens Boa, hein, galera Tá, vamos lá Opa, o senhor policial ali Senhor policial Olá, senhor policial Oxi Senhor policial Muito difícil, viu? O policial Senhor policial é cego Tudo bem, então, gente Vocês viram essa porra? Tá bom, tá bom Deixa eu ver essa casa aqui Deixa eu tentar entrar nela Eita porra! Foi a grande ideia de perturbar a pai Tony Toprano é ele Mas é esta hora inapropriada Valeu logo, delator O suma da minha frente Ah, cara Eu queria conversar sobre Porte de arma, sabe? Eu adoro armamento E esses esquerdistas comunistas Do nada Vocês são uns merdas Olha, camarada Eu não estou aqui pra falar Sobre política ou posse de armas Você tem que manter essas coisas Pra si mesmo Se não quiser problemas Agora deu fora Antes que eu perca a paciência Eita porra Ele não entendeu Ele não sabe Ele não sabe quem é Sonny Toprano Ele não sabe Ah, vai tomar no teu cu É o líder da mafia italiana Kleberiano É o teu merda Isso é espertinho Você não tem jeito de me respeitar assim Considere esse banido Desse território Agora deu fora Antes que as coisas fiquem feias Droga Vestir scanner portátil Eu tenho um scanner portátil, cara Oh, não Pera Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Isso é bom Dá pra eu matar alguém Tá, deixa eu vir nessa casa aqui Agora que eu tenho uma arma Eu posso convencer as pessoas Que tem um bandido Dentro da casa delas Eita porra Será? Que diabos você quer? Não tem nada melhor pra fazer Do que me comandar mais da noite Senhora, rápido Um bandido pulou pela sua janela E está dentro da sua casa Eu sou do FBI Eu preciso eliminá-lo Por favor, deixe-me entrar Papo ruim da porra Isso é uma ordem Por favor, deixe-me entrar Isso é uma ordem Quem você pensa que é Dando ordem pra mim Não preciso de algum aspirante A gente invadindo minha casa Sumo daqui Tem um bandido na tua casa Sua piranha Tomara que ela morra Tá, gente Nem tem Mas nem tem Filho de rapariga Até ele se enganou O povo foi convencente mesmo Ele foi muito convencente Ele se enganou próprio Ele mesmo se enganou Que a gente não pode mentir pra eles Eu acho que a gente tem que ver A personalidade de cada um E aí fazer amizade Pra ele deixar entrar Mentir não vai resolver nada Eu acho Eu quero muito comer aquela velha Ô, comer a velha não É isso Ô, olá, Brian Que delícia te ver No que posso te ajudar Essa noite, querido Brian? Ela me confundiu com um vizinho É, tá Olá, vovó É que eu tava pensando Eu tô com muita vontade De comer aqueles seus brownies famosos Eu queria saber se a senhora fez mais alguns Tava uma delícia aquele dia Será que vai? Será que vai? Ô, minha querida Você tem uma boa memória Eu sei que hoje eu não tenho brownies Mas posso preparar uma fornada fresquinha Especialmente pra você Se você quiser Que tal eu entrar e aproveitar É, tá já? Tem um tempo juntos Ah, com certeza, vovó Eu vou adorar fazer isso Ah, que legal Maravilhoso, querido Fico tão feliz que esteja ansioso Para se juntar a mim Entre e teremos um tempo adorável juntos Com certeza Isso, deixa eu entrar Deixa eu entrar Ó, esplêndido Não posso esperar Para passarmos um tempo De qualidade juntos Por favor, entre, meu querido Os brownies estarão prontos Em um instante Já, que fácil Isso não tava na receita Ai, que gostoso esse brownie Virei uma velha Virei uma velha Fudida Legal Virei uma velha não Fudida não Ou então se a gente se disfarçar Só velha, só Os vizinhos Os outros Véia gostosa Os vizinhos Eles vão pensar que a gente é o vizinho Porra, agora você ablou, hein Então, agora eu acho que eles vão achar Que eu sou a vovó Ó, tem uma casa aqui, ó Vamos ver, vamos ver se vai conhecer nós Foda esses policiais Chato pra cacete O Greg John, John Don, John Vovó Maldi O que traz a minha humilde moradora A esta hora Imprópria Entre, por favor Mas deixe seu passado sombrio na porta Ah, porra Ah, Greg Como que você está, meu querido Vim passar para ver como você estava Com certeza Iria adorar entrar Querida vovó Maldi É sempre um prazer te ver Estou indo muito bem Obrigado por perguntar Infelizmente estou no meio De uma missão crítica no momento Ué, mas você falou que eu podia entrar Tu me convidou Mas não se preocupe Eu vou colocar mesmo papo em dia Até logo, minha amiga Ó, Greg Eu fiz bolinhos pra você comer Que tal dar uma pausa na sua missão? Afinal de contas, um guerreiro Aí errou, aí errou Precisa se alimentar Pra poder recuperar suas forças Ó, foi bom Foi bom Agora fui um guerreiro Ó, ó Entra no papo do maluco Vovó Maldi Muffins pra mim Isso é realmente muito gentil da sua parte Seria uma pena deixá-los estragar Muito bem Vou fazer uma pausa rápida na minha busca E me deliciar com suas deliciosas guloseimas Por favor Não vi nas outras gameplays Ele tá parecendo o Psycho, pô Entre e vamos compartilhar os muffins juntos Com certeza Que alegria, vovó Maldi Sua bondade não tem limites Entre, querida amiga E vamos nos deliciar com esses deliciosos muffins juntos As portas do meu calabouço estão abertas Especialmente pra você Tá bom, tá bom Vamos sim, vamos sim Vamos lá Toma-lhe o bolinho Bem, isso não é um natiu Que porra é um natiu? Que que é um natiu? Tome-lhe, seu burro Eu vou me fantasiar da velhinha de novo Porque ninguém, ninguém Suspeita de uma velha Foi mais rápido que eu saia É porque o Psycho ficava fazendo piada o tempo todinho, né, mano? O Psycho O Psycho fica fazendo graça, mano Foi 3 de 31, cara Meu Deus, tem muita gente Toque, toque Oh, querida vovó Maldi Que surpresa terrível Espero que essa interrupção seja justificada Caso contrário Simplesmente não consigo me dar o trabalho de me envolver Em tais frivolidades a essa hora Cara arrombado Fala seja, fala toda Fala pomposo com ele Que vai dar certo Cara, eu acho que ele não vai gostar de bolinhos Oh, querido Eu vim trazer Olha, é isso mesmo, ó Presta um pomps Pomps Fazer péssimas notícias A sua mãe faleceu Tá, porra Como ousa aparecer na minha porta Com notícias tão absurdas Sai daqui, seu tolo e solente Eu não tenho culpa que ela morreu, porra Eu desisti já Olha lá, ele não acredita nas mentiras que ele mesmo fala Essa velha do caralho Eu quero ser outra coisa agora Olha, botei um anjinho Vou falar que eu sou um anjo Eita, porra Meu Deus É o Conguilau O Padre Price Louvado seja Deus Que visão gloriosa você é, meu amigo celestial Como posso servi-lo nessa bela noite? Olá, eu sou um anjo enviado do seu senhor E vim lhe dar paz de espírito Cara, eu não sei falar de religião, tá ligado? Eu vim lhe dar paz de espírito Foi bom? Foi bom Ó, benditas sejam os céus É uma honra ser visitado por um anjo Por favor, me conceda sua mensagem divina E traga-me a paz Que somente o senhor pode conceder Como posso servi-lo, mensageiro celestial? Vim de muito longe Estou com muita sede Meu jovem rapaz Gostaria de saber se pode me oferecer um... Caraca, ela ficou se oferecendo pra entrar Mas que porra de angeles que tá com sede? Pouco de água Tenho que voltar para o céu Cara, vai tomar no cu, Kleber Ah, não tem a mais ser celestial E nem te providenciar as águas frescas de refrigério Entre, pois é meu dever ajudar Deu bom ainda, mano Que necessitam até mesmo anjos em missão celestial Ele realmente acreditou que eu sou um anjo, cara Ele acreditou que eu sou um anjo, véi Beleza Que anjo fala isso, tá ligado? Beleza Aleluia Entre visitante celestial E sacie sua sede celestial com a água mais pura Ele tá dançando, ele tá dançando pro anjo Que este pequeno gesto... Não li o resto, não consegui ler o resto Mas agora tu vai pro inferno Não é o corpo celeste que eu esperava Ai, que joguinho, hein Eu vou continuar sendo um anjo Desgraçado Ah, Phil, o que você tá fazendo na minha porta Pela metade com essas asas de anjo bregas? Você está completamente estragando o meu sonho de beleza Jesus tá voltando Porra Uma coisa é um anjo Uma coisa é outra pessoa usando asa de anjo, né? Ah, meu Deus, sério Eu não acredito que a gente tá despejando seus absurdos religiosos estranhos em mim Vai procurar outra pessoa pra ritar Porque definitivamente você não vai entrar aqui Ah, mano, eu preciso de roupas novas, galera Mochilinha Já sei Eu acho que eu tenho que me vestir com as coisas que eu encontro na casa da pessoa, né? Pô, eu me vesti de mulher? Acho que estou bem vestida Tá, vamos ver essa casa aqui, ó Peguei as coisas do quintal dessa pessoa Vai ver, ela vai gostar da minha vestimenta, né? Oxe É verdade. Meu Deus. Olá, viajante cósmico. O que te traz o meu abrigo encantado? Paz e amor, meu amigo. Ah, paz e amor. Paz e amor, minha amiga. Eu vim aqui em busca de aventura. Eu sei que você é uma aventureira. Posso ver por suas vestimentas. Vamos curtir. Que onda, aventura? É o que a vida é, cara. Vamos dançar pelo cosmos juntos e criar algumas lembranças incríveis. Isso mesmo. Nosso corpo não é nada além de carne. A vida é bonita e nós somos o cosmos e o cosmos é nós. A gente é o universo. Eu só falo qualquer besteira, né? Sei lá o que eu tô falando. Ah, você realmente entende, meu irmão. Cooperdade cósmica. Estamos todos conectados. Parte da vasta tapeçaria do universo. Suas palavras me trazem paz e gratidão. Vamos continuar. Só falar qualquer coisa, mano. Nossa jornada é cósmica. Vamos lá, amigo. Vamos surfar pelas estrelas aí. Vamos curtir. Caramba, né? Ele pega certinho a minha fala. Sim, vamos surfar nas ondas cósmicas e abraçar a beleza do universo juntos. Meu companheiro celestial, entre e embarque nessa jornada extraordinária. Ah, vamos lá. Vamos melhor no cosmos. Vamos? Cosmos aqui, ó. Cosmos aqui, ó. Toma o cosmos, seu merda. Tanto pra viver naturalmente. Ai, morreu. Gente, eu acho que é essa a parada. A gente tem que pegar os itens do quintal das pessoas, cara. Ó, esse cara aqui é doidinho. Já tô, já. Vamos se vestir que nem ele, ó. Já botei um... Que porra é essa? É uma boombox? Será que porra é essa? Eu não quero visitar esse cara aqui, não. Eu quero ir em outro lugar. Esse aqui, ó. Eu quero ir nas casas que tem itens. Ó, aqui tem um item. Ali tem outro de Papai Noel. Papai Noel, é só eu falar que sou o Papai Noel. Vamos vir aqui, ó. Ó, ó, ó. Igualzinho, igualzinho, Papai Noel. Ah, de novo! Um alegre pequeno cientista de gorro de Papai Noel à minha porta. Rogo, o que traz a minha morada esta hora? Aí, ó. Já foi mais receptivo, né? Pia, ele sabe que eu não sou o Papai Noel, né? Ele sabe que eu sou um cientista com gorro de Papai Noel, tá? Aquela hora ele tinha expulsado a gente quando a gente tava de velha, né? O que que esse cara faz? Vejo que o senhor é uma pessoa de cultura, não é mesmo? Você é o homem da ciência, por acaso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, busca pelo conhecimento e o método científico são, de fato, empreendimentos nobres. No entanto, estou mais interessado nas artes e nos eventos sociais que reúne... Óbvio! Pomposo. Sim, a nata da sociedade... Presta um pomps de pomposo. Mas me diga, quais avanços você fez em seu campo científico? Esse cara tá dando uma de bonzinha e foi o maior escroto com a velha. Até parece que ele gosta da nata da sociedade, ele gosta da arte. Eu sou um pesquisador e no momento eu estou fazendo uma pesquisa de como a arte influencia no bem-estar de uma pessoa. E aí, foi convincente, né? Ah, ah... Não sei. Que... Legal. Que intrigante. A inserção entre arte e bem-estar é um assunto fascinante. Devo dizer que sua pesquisa parece bastante cativante. É porque ele falou que a velha só falava coisas frívolas. Gente, talvez possamos discuti-la tomando uma xícara de chá em algum momento. Aí, ó. Acredito que tenha algumas conexões que podem se interessar por suas descobertas. Ah, eu adoraria. Eu também sou um homem da arte, sabe? Van Gogh é o meu pintor favorito. Qual é o seu pintor? Você pinta com o meu pinto? Pintor favorito. Ai, 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 ai. Adoro mentir. Eu tô melhorando, hein? Eu tô melhorando. No começo ele falou que não sabia, né? Ah, um conhecedor tanto da ciência quanto da arte. Que delícia. Embora o trabalho de Van Gogh seja indiscutivelmente cativante, devo dizer que meu pintor favorito é Claude Monet. Sua maestria na luz e na cor em suas obras-primas e minha piroca, não sei o que, não sei o que. Não consegui ler tudo, mas agora ele vai de base, galerinha. F no chat. Chupa. Você não está na minha lista VP. Agora eu vou me vestir dele e vou no vizinho da frente. Com certeza me conhece. Ai, o policial ali, ó. Policial pra espalho. Eita, porra. Ah, Preston Pompis, que prazer inesperado é vê-lo em minha porta. Rogo, diga-me, por que escolheu esta hora tardia para visitar? Peaky Brains. Ah, então ele é o cientista, pô. Tá, porra, do que esse cara? Ele é cientista. Como o senhor é um homem de cultura, eu gostaria de saber, sabe? Eu tô interessado no seu trabalho. No que você tem trabalhado ultimamente aí? Alguma descoberta? Eu não pensei. Ah, meu caro Preston, fico encantado com sua... Mas foi bom porque você chegou a achar de falar de suas pesquisas, mano. Curiosidade. Ultimamente tenho mergulhado nas maravilhas... Ó, encantado com sua cura, tá vendo? ...avilhas do controle mental. Tenho feito um progresso fascinante manipular pensamentos e influenciar comportamentos. É um pequeno passo em direção ao meu objetivo final de dominação mundial. Nossa, que coincidência. Eu também sou fascinado em controle mental, sabe? Eu adoro manipular as pessoas. Talvez eu possa te ajudar nisso, não? Meu Deus, Preston, que revelação intrigante. Se você compartilha da minha paixão pelo controle, talvez possamos unir forças e forçar uma dupla imparável. Juntos poderemos conquistar o mundo e remodelá-lo à nossa imagem. Você estaria interessado em se tornar um parceiro no meu grande plano? Mas é claro que sim. Ah, ele é uma referência a Pink Celebrity, né? O nome dele é Pink Brains. Legal, legal. A referência era do Pink Celebrity mesmo. O mundo está pronto. Meu Deus, o cara é o próprio Hitler. Vamos lá, morte, chupa, chupa tudo. Tanto para meus planos de dominação mundial. Foi embora. Ó, foi 7 de 31. Cara, eu quero chupar pelo menos 10 pessoas. Eu sei que isso pegou mal, galera. Eu acho que eu vou zerar esse jogo. Eu vou fazer 3 vídeos, tá? Mas eu vou chupar 10 pessoas por vídeo, galera. É isso que eu vou fazer. Vamos lá, mais uma vizinha. Tá bom, tá bom. Ou vizinho. Tá bom, bom que o meu nome gostou, né? Saudações, Preston Pompis. O que traz a porta de verdade no meio desta noite sinistra? Desembucha, meu amigo. Pois os segredos do universo aguardam para sempre. Não peguei, não. Revelados. Ah, mas é justamente sobre os segredos do universo que eu quero falar contigo. Sabe, eu também me interesso pela astronomia e coisas sobrenatural. Tá bom, se interessa, puta, eu também, porra. Futurais. Acho que podemos ter uma conversa muito... Foda. Tem tempo, cara. Primeiro que tem tempo. Ah, não foi? Não funcionou? Tá, eu tenho que falar de novo. Nossa, eu vou ter que falar tudo de novo. Eu nem lembro o que eu falei. Ah, mas é exatamente por isso que eu vim, meu amigo. Eu também sou um adorador do cosmos, do universo e dos seus segredos, sabe? Adoro coisas sobrenaturais e eu acho que a gente pode ter uma conversa muito foda. De novo, porra? Eu falei uma coisa e não funcionou. De novo? Tá, eu vou falar foda. Ai, terceira vez. Vamos lá. Mas foi justamente por isso que eu vim, meu amigo. Eu também sou um adorador, um apreciador do cosmos, do universo e de seus segredos. Acho que podemos ter uma conversa muito sadia. Pronto. Eu não posso falar muito, esse é o problema. Ah, um camarada em busca do arcano? Consigo sentir as vibrações da verdade ressoando dentro de você. Então me diga, qual é a sua teoria da conspiração favorita de todos os tempos? A minha é dos répteis que se infiltraram no governo. É de arrepiar, não é? Ah, dos réptilianos. Ah, sim. A minha teoria da conspiração favorita é de que Paul McCartney foi morto, sabe? Ele foi substituído. Pra quem não sabe realmente se essa teoria da conspiração... Falava que foi um réptiliano que substitui ele e ele, pô. Existiu. Que o Paul morreu, acho que em 67, e foi substituído. Ah, a teoria de Paul is dead. Um clássico. As pistas escondidas na música e nas capas de álbuns dos Beatles são realmente fascinantes. Mas deixa eu me perguntar, meu amigo. Você acredita que o substituto de Paul teve sucesso em sua carreira musical? Ou era apenas um impostor? Vamos mergulhar mais fundo na toca do coelho juntos. Olha que conversa boa. Puntos. Ah, cara, vamos lá. Vamos conversar sobre os Illuminati, sabe? Eles controlam tudo, os Illuminati. Eles estão observando a gente, eu tenho certeza. Ah, Illuminati, meu compatriota. Os marionetistas puxando os cordões das sombras. Seus símbolos estão por toda parte e souberam onde procurar. Mas me diga, já teve algum encontro em primeira mão com o ilusivo Illuminati? Eu posso ter algumas histórias pra compartilhar também. Uma vez, cara, eu estava no meu quarto e eu vi um homem me espiando pela janela com binóculo na sua mão. Ele não tinha muito cabelo, sabe? Eu acho que ele era um Illuminati. Quem será que era? Encontro fascinante, meu amigo. Talvez fosse um membro da Illuminati. Monitorando por alguma razão desconhecida. Sua dedicação em descobrir a verdade é louvável. Por que não entra e podemos discutir isso mais detalhadamente? Tomando um refrescante chá de papel alumínio. Nossa, eu podia falar de terra plana com ele, né, cara? Eu dei mole. Chupa, chupa o carequinha. Isso estará em todo o meu blog. Não vai não, porque você vai estar morto. Vamos lá, vamos pegar aqui a roupa. Opa, um policial ali, cara. Policial safado. Aumentou, aumentou ali a quantidade de polícia, né? Eu acho que essa roupa aqui tá dando certo. Corre, 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 corre. Eu acho que quanto mais tarde vai ficando, mais as rondas vão acontecendo. Mais tarde, mano. Não é, cara? Tu tá ficando doido, porra? Cara, vamos nessa. É, quanto mais tu chupa o polvo, mais a polícia aparece. A casa aqui. Ah, essa adolescente chata. Olá, Preston. Que poder. É tão importante que você se atreva a perturbar meu sono de beleza a esta hora inconveniente. Ah, é só falar que ela é muito bonita. Gente, ela é uma criança? Eu acho que ela é uma criança. Acho que não, mansa. Então, é uma adolescente chata. Você não vai acreditar, mas eu recentemente comecei a trabalhar com uma gente e o Justin Bieber é o artista que eu tô cuidando atualmente. Ah, bom, bom, bom. Sei lá, vai que ela gosta do Justin Bieber? Acho que ela gosta desse tipo de coisa. Né, cara? Ela é uma adolescente, não sei. Ô, Preston, isto é interessante. Então, você é tipo um assistente pessoal ou algo do tipo? Bom pra você, eu acho. Continue suando alto, querida. Merda! Eu acho que ela é uma mulher adulta, então... Nossa, você por acaso cortou seu cabelo? Tá muito mais bonito assim. Vamos dar em cima dela, né? Será que ela vai gostar? Ah, obrigada por notar, Preston. Eu dei uma parada recentemente. Devo dizer, estou fabulosa. Mas chega de falar de mim. Vamos voltar para as emocionantes histórias de ser agente do Justin Bieber. Estou positivamente fascinada. Ah, sabe? Agora que eu estou trabalhando como agente, eu estou ganhando muito dinheiro. Talvez a gente podia sair junto qualquer dia desse. Aí é foda. Você está me chamando de interesseira, Preston. Se te levar para passear em Paris, sabe? Você está muito bonita. De novo. Estou dando em cima dela, cara. É assim que eu flerto, gente. É assim que eu cheguei na Rebeca. Eu disse para ela que eu era agente do Justin Bieber. Bem, Preston, devo admitir que sua súbita riqueza é intrigante. Aí, ó. E você não está errado sobre a minha aparência impecável. Mas tenho que ser honesta. Minha agenda social está bastante cheia. Então, eu terei que pensar sobre sua generosa oferta. Veremos. O que mais eu posso falar para agradar ela? E é só falar que ela é agente de modelo, mano. Fala aqui também qualquer coisa. Ela é, hein? Deixa eu pensar. Calma. Ela é difícil, mas ela está sendo agradada. Ela está gostando. Ela está gostando. A carinha de safada dela. Ela quer me dar. Como falar para ela que eu quero comê-la? Sabe, eu nunca te perguntei sobre isso. Apesar de fazer anos que eu moro aqui. Mas você é casada, por acaso? Como vai o seu marido? Desculpe, Preston. Eu não me lembro de ter mencionado no marido, porque eu não tenho. Claramente, suas fontes de informação são bastante pouco confiáveis. Mas devo dizer que sua preocupação é tocante. Mas eu te perguntei. Não, calma, calma. Eu não afirmei que você tem um marido. Eu perguntei se você tem. Já que você não tem, eu também não tenho esposa. Temos muito em comum, não acha? Eu acho que eu não devia ter citado o marido de novo. Muito ruim. A palavra marido, eu acho que é um gatilho para ela. Ponto interessante, Preston. Suponho que há uma semelhança em nosso estado civil de solteiro. Sim, de fato, você tem razão. Meu pau na sua mão. Não, mentira, não é isso. Ai, merda, tomara que cancele. Cancela, 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 cancela. Ah, tá, não funcionou, ufa. Tá, deixa eu pensar. Sim, realmente, duas pessoas serem solteiras não as tornam automaticamente compatíveis. O que torna duas pessoas compatíveis é os seus gostos pessoais, né? Eu ia perguntar para ela do que ela gosta. Que ela vai falar para mim, eu acho. Você está absolutamente certa, Preston. As preferências pessoais desempenham um papel crucial na compatibilidade. E papo ruim da porra. Ai, eu boto tá perguntando se a mãe de você está solteira do nada. Parece que estamos começando a nos entender melhor. Por que você não entra e podemos continuar nossa conversa tomando uma xícara de chá? Aí, ó, fácil. Chupadinha, chupadão, o meu pau na sua mão. Você está literalmente me matando. Literalmente. Eu vou virar uma mulher gostosa e... Falta um, falta um. Isso, é só isso que eu preciso. Eu vou virar uma mulher gostosa e os caras vão dar em cima de mim. Eu só vou falar... Ui, eu quero fazer uma mamadinha em você. Posso te dar uma chupada? Ele está jogando com a voz? É isso mesmo? Nada. Eles vão deixar eu chupar. Ó, esse cara aqui, ele... Ó, ele parece ser rico. Parece ser doidinho, hein? Vamos lá. O que diabos você quer, Regina? É porque a Regina também é tanto empática, né? É alta madrugada e você está batendo na minha porta como se tivesse perdido o juízo. Desembucha a sua danadinha. Eita porra, danadinha. Ai, sabe, é que eu estava com muito tesão. Eu estou com tanta vontade de chupar um homem muito gostoso, sabe? Imagina se a mãe conhecia a cara. Ah, ia ser bagaceira, viu? Eu acho que você é esse homem. Não, mano. Bem, pelo amor dos campos... Chegou causando um assédio sexual absurdo. Campos de milho, esterco de vaca. É melhor você sair correndo daqui antes que eu pegue meu forcado e lhe dê uma boa surra. Agora suma daqui a sua pestinha imunda. Tá, pô, tá, pô. Eu só queria dar uma mamada. Peraí, ele gosta de... Ah, mas... De fazenda, né? Pelo visto. Então, peraí. Não há chance de deixar você me abordar com esse tipo de conversa. Sai daqui antes que eu solte meu cachorro em você, sua desvergonhada. Moda, moda viva. Se alguém te reconhece de uma conversa anterior, tem de trocar de roupa. Hum... Eu quero dar em cima de alguém só porque eu sou mulher. É isso aí, galera. Essa casa aqui vai ser interessante, ó. Bem, bem, isso não é Regina. O que traz a minha porta? Tem alguma boa notícia pra me dar? Ou está aqui só pra alegrar meu dia? É isso. Ai, sabe, eu tava me sentindo tão sozinha. Eu achei que eu poderia... Não. É, reage, tá ligado? Tipo, ele tem que entender. Tipo, cada boneco tem o seu... Como é que fala? Personalidade. Aí você tem que fazer com que o personagem convide você pra entrar. Sai aqui, Sony. Pra gente trocar um papo, sabe? Tá ocupado, querido? Esse aí vai me comer. Não tem um dia todo pra conversar, boneca. Mas como você parece estar de bom humor, vou te dar um minuto pra falar o que está na sua cabeça. Eu vou perguntar de novo o que que interessa a ele, sabe? Quais são os gostos dele. Ai, é porque a gente mora aqui há tanto tempo e eu nunca te conheci melhor, sabe? Eu queria saber mais quais são os seus gostos pessoais, qual é o seu hobby. Cara, o jogo corrige até a minha gaguejada, olha aí. Bem, eu sempre tive jeito pra partir joelhos e colecionar estatuetas vintage de tarântulas. Mas chega de falar de mim. E você tem algum hobby interessante que eu deveria saber? Ai, eu adoro colecionar estatuetas vintage de tarântulas, sabe? Tarântulas são os meus animais, né? Insetos, aracnídeos favoritos. Falei todos os reinos. Eu acho que vai funcionar, hein? Ah, parece que tem uns gostos parecidos, garota. Quem diria? Não é todo dia que encontra alguém que aprecia a beleza de figuras de tarântulas. Você acabou de ganhar alguns pontos comigo. Se você gosta tanto de tarântula assim, eu tenho uma aranha bem grande aqui pra te mostrar. Ai, que safada que eu sou. Ouça aqui, camarada. Eu não aprecio ameaças e surpresas. Você acha que pode vir aqui na intimidade? Você manda aqui antes que eu te faça se arrepender. A porta está se fechando. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não. Cara, eu tô armada. Gente, eu não vou trocar de roupa. Eu quero entrar na casa de alguém assim. Eu quero convencer algum gado. Vamos ver quem vive aqui. Imagina o que traz a minha porta a essa hora ímpia. Eu posso falar com essa vagabunda. Ela gosta de celular. Nossa, amiga. Que cabelo lindo. Você cortou esse cabelo quando? Nossa, tá muito bonito. É assim que eu falo com mulher, galera. Quer agradar a mulher, só fala do cabelo dela. É verdade. Elogia o cabelo, as unhas, a roupa que ela tá usando. Ou da unha. Porque se preocupa muito com essas coisas. Ah, essa roupa velha, sim. E é uma coisa que nenhum homem nota também, então. Te cortei ela há algum tempo. Como se ela cortou a roupa? Obrigada por perceber, eu acho. Então, o que traz aqui outro prazo de projeto empolgante pra discutir? Na verdade, amiga, eu queria saber sobre você. Sabe, eu sempre falo muito de mim. Eu sou uma tagarela. Você nunca se expressa tanto pra mim. E aí, como que você tá, querida? Entendo como é. Só afogada em prazos e papéis. Vivendo o sonho, né? Mas obrigado por perguntar. Eu acho que tal pularmos as conversas fiadas e irmos direto ao ponto. O que você precisa de mim? Ai, amiga, que isso? Eu não preciso nada de você. Eu não sou interesseira. Eu só vim aqui porque eu sou sua amiga. E gosto muito de você, sabe? Tá ocupada? Eu posso ir embora, se você preferir. Ocupada? Eu, bem, digamos que ocupada mal cobre. Mas já que você está aqui, é melhor se acomodar. Só não espere uma conversa empolgante ou algo do tipo, entendeu? Ai, amiga, você é muito engraçada. Ah, não pegou minha risada. É assim como é conversada? Engraçado? Sim, eu tento. Às vezes, um pouco de humor é a única coisa que me mantém sã nessa selva corporativa. Então, o que está acontecendo no seu mundo? Alguma coisa empolgante que eu possa vivenciar através de você? Ai, amiga, tem muita coisa empolgante. Nossa, eu tenho umas fofoca muito boas pra te falar. Posso entrar? Eu te conto aí na sua sala. Para de pedir pra entrar, porra. Ela tinha me convidado já, velho. Por que ela desistiu de convidar? Fofoca? Ah, a última coisa que eu preciso é mais drama na minha vida. Desculpa, amiga, mas meu quarto está definitivamente fora dos limites. Então, você pode contar tudo aqui. Então, co-babado. Oxi. Oxi! Que porra foi essa? Ela perguntou co-babado e fechou a porta na minha cara, velho. Porra, galera, vida de vampiro não é fácil. Tô ficando bolado já, cara. Ó, essa rua aqui, a gente chupou a maioria das pessoas dessa rua. Deixa eu me vestir aqui daquele cara de novo? Isso, esse aqui foi o que mais me deu sorte. Eu vou naquela porta ali que eu acho que eu não fui ainda com... Já, mano, é o cara da arma. Ele. É, eu fui com a loira, mas não com ele aqui. Ah. Ele gosta de fazenda, né? O que diabos você quer? Um cara não pode ter um pouco de paz e fossego por aqui? É muito puro. Pô, meu amigo! Eu sei que você gosta muito de fazenda e esses assuntos, sabe? Eu que tô pensando em... O cara tá imitando um matutu, nada. Pra uma fazenda, eu queria saber quantos gados é o suficiente. Quantos gados é o suficiente? Bem, eu acho que depende do tamanho da fazenda e do que você planeja fazer com eles. Não dá pra simplesmente sair comprando gado sem pensar na quantidade de terra que eles precisam e dos recursos que você tem. Sabe, é que eu herdei essa fazenda. Eu sou uma pessoa muito generosa e eu queria dividir ela com outra pessoa. Totalmente de graça. E eu tava pensando em você. Do nada aí? Quer uma fazenda? Vem, amante da manteiga. Você é muito gentil em oferecer a sua fazenda de graça. Acho que poderia usar uma mudança de cenário. Mas preciso ter certeza de que você não está envolvido em nada suspeito. Conte mais sobre essa fazenda. Não, não é nada suspeito, sabe? É que eu perdi um parente recentemente e eu recebi essa herança aí. Olha, tem um policial aqui atrás. Oi, seu policial. E aí eu queria dividir contigo, sabe? Ele pegou até o policial. Acalma-se, parceiro. A situação toda está começando a chegar mais suspeito do que um bagre em um celeiro. Eu não vou cair em nenhum artimanha que tal você seguir o caminho e me deixar em paz. Nossa, é porque eu falei do policial. Acho que é, né? Mas é totalmente desconfiável, meu amigo. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui minha mão? Essa aqui é a escritura. Se você não confia em mim, pode falar com o meu advogado. A fazenda é nossa. Nossa, não é pra eu ter falado de policial ali, cara. É que o policial entrou dentro de mim. Bem, eu vou ficar. Se isso não é o próprio documento, acho que posso ter julgado errado você, parceiro. Por que não entra e falamos mais sobre essa fazenda sua? Certifique-se de que seu advogado está tudo certo. Beleza, vamos entrar assim. A minha fazenda é muito grande. Ela tem 15 hectares, 37 gados e meu pau no teu rabo. Cara, ele parece o Chupacu, velho. Olha isso, ele parece o Chupacu correndo de costas, mano. Caralho, agora que eu pensei nisso. É, não tenho tempo, parece uma bobagem. Morreu, otário, morreu. Mas, galera, é nesse clima, nesse clima de terror, sombriedades e chupadas que vamos terminando mais esse vídeo aqui no canal. Eu chupei 10 pessoas de 31. Minha meta é chupar as 31 pessoas dessa residência, quer dizer, desse bairro. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Vai ser 10 chupadas por vídeo, beleza? O pior é que se ele morrer, ele reinicia do zero, né? Eu duvido que ele já chupar 31 pessoas, mano. Eu duvido. Gente, como tem 31 pessoas, em um dos vídeos vai ter 11 chupadas, tá? Mas então é isso, espero que isso tenha gosto. Ele vai perder, não é aí, vai parar. Tá do vídeo muito legal, vídeo muito legal. Se você quiser a continuação, comenta aí, porque eu me diverti muito fazendo e eu vou trazer. Se vocês quiserem. Eu tenho outros dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberianos. Tem minha coleção de roupas na loja. E é isso aí, se inscreva no canal, cai de boca no meu pau. Valeu, Fulon Pau, no teu avô. Deixe seu gostei, seu pai é gay. E até o próximo vídeo. Ah, eu sou o Chupacu, cuidado. Ele vai morrer, Pau, tenho certeza. O Kleber é muito ruim jogando esses tipos de jogos.